Música Infelizmente o trabalhador, ele estava operando o maquinário na colheiteira e ele não observou que estava embaixo da fiação elétrica e quando ele levantou para fazer o movimento, ele encostou com a cabeça provavelmente com a cabeça na fiação, onde recebeu a descarga elétrica Tem muita gente aqui na hora com ele que infelizmente acabou presenciando nesse fato? Não, não, ele estava sozinho no momento do fato, né? Inclusive eles não têm assim mais ou menos a hora aproximada que aconteceu o acidente Música Música Música